O clamor por mais segurança para alguns torna-se uma questão de mais policiais, mais armas e prisões. Para este professor da Universidade de Brasília, essa visão está ultrapassada. É preciso, ao contrário, estender os direitos humanos a todos. Defender o legado da concepção e do conceito de direitos humanos. Há quem serve destruir e deturpar a concepção e o significado de direitos humanos. Direitos humanos nada mais é do que o direito de todos nós que estamos nessa sala aqui hoje. Policiais, cidadãos, servidores públicos. Ele também criticou a proposta de redução da idade penal e contrapôs. Nós precisamos levar uma juventude que a gente está jogando no sistema carcerário, levar ela para um sistema sócio-educativo que funcione. Nós precisamos tratar, atender a nossa juventude e não reduzir a idade penal. Os policiais também reconhecem. A situação atual da segurança pública não é sustentável. Precisamos de uma segurança pública estruturada. Precisamos de uma segurança pública bem equipada, bem remunerada. Valorização dos profissionais de segurança pública. A Marielle lutava diariamente por uma sociedade, por um mundo melhor. E como Marielle, os policiais, a segurança pública, ela luta diariamente contra essa criminalidade. E não somente no seu horário de trabalho, no seu horário de folga também. Este sargento Capixaba chamou a atenção para as pressões sobre a categoria e que se refletem no crescimento de homicídios e suicídios. Ele defendeu a modernização das leis. Foi concebido no auge do AI-5, onde se instituiu o Código Penal Militar e vige até hoje, mesmo após a Constituição de 88, claramente dizendo que é livre a manifestação do pensamento. É livre, mas não é livre para os policiais militares que continuam sendo presos, continuam respondendo criminalmente. A Secretaria Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes mostrou números que apontam que a participação de adolescentes em crimes é inferior a 5% do total daqueles que vão a julgamento. Ela partilhou a experiência da Fundação Casa, em São Paulo, que de 35 rebeliões, de janeiro a maio de 2005, passou a apenas uma rebelião, em 2009. Nós estancamos as fugas, estancamos as rebeliões e fizemos isso como? Com mais segurança? Não. Nós melhoramos a segurança, mas nós fizemos isso especialmente com o melhor atendimento. Todos os jovens em São Paulo têm direito à escolarização formal, que é fornecida pela Secretaria Estadual de Educação. Obrigado.